Depois de um resultado positivo lá em Campinas, o Atlético tem essa parada contra o Corinthians, mas um jogo fora de casa. Como é que você imagina esse aspecto do Atlético perseguindo ainda o título? É, mas é um jogo difícil, né? A gente sabe que cada time, quando chega, principalmente nessa altura do campeonato, tenta usar o fator casa como algo a mais. A gente sabe que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians fora, mas eu acho que não tem outro caminho para tentar ser campeão. Tentar, mesmo com todas as dificuldades, vencer o jogo e sair de lá com três pontos. Robinho, e o Atlético tem esse problema de vários desfalques mais uma vez na temporada, né? Você já enfrentou muitas vezes o Corinthians. Qual que vai ser a principal dificuldade para o Atlético trazer três pontos para Belo Horizonte? É a questão de desfalques, é enfrentar o Corinthians lá na Arena Corinthians. O que vai ser mais difícil para vencer o jogo? Olha, eu acho que as duas coisas, né? Primeiro, a dificuldade do jogo, que é muito grande. Contra um grande time fora de casa. E depois também os jogadores que são muito importantes, que estão de fora. Eu acho que, é claro que o nosso elenco é muito qualificado. E os jogadores que forem entrar, eu tenho certeza que vão dar o seu melhor. Mas é claro que é ruim você ficar sem jogadores importantes e titulares, né? A gente está há bastante tempo aí sem grandes jogadores. Mas eu acho que com essas dificuldades a gente vai tentar fazer o nosso melhor, né? E voltar de lá com um bom resultado. Na última partida você foi preservado, entrou só no segundo tempo. Podemos esperar aí um Robinho mais inteiro para esse jogo, mais decisivo? É, a gente veio numa maratona muito grande de jogos, né? O professor optou por deixar a gente de fora pelo desgaste, até para evitar lesão, porque já temos alguns jogadores machucados. Com certeza estou mais inteiro, mais descansado para jogar, isso é melhor, né? Espero que eu possa ajudar os meus companheiros a conseguirem uma grande vitória. Robinho, são dez rodadas aí para o término do Campeonato Brasileiro. O Atlético acabou ficando ainda com cinco pontos de desvantagem para o Palmeiras. A conta, mais ou menos, são de 100% de aproveitamento em casa, com mais duas ou três vitórias, jogando como visitante, começando esse jogo já contra o Corinthians. A margem de erro vai diminuindo. Ao mesmo tempo, como lidar com essa situação com relação a não poder errar mais no campeonato? Olha, lidar com tranquilidade. Eu acho que o nosso time tem elenco para ser campeão, né? A gente respeita todos os adversários, mas, como eu falo, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que são muitos jogos, né? Uma derrota dos que estão acima já coloca todo mundo no bolo novamente. Enfim, eu acho que a gente está na luta pelo título. A gente sabe que o jogo é importante, mas, como eu falei, a gente também tem um confronto direto. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Esperamos continuar somando pontos, né? Se for possível, já no próximo jogo, já diminuir essa distância que a gente tem do Palmeiras, que é o líder do campeonato. E depois, no confronto direto, tirar a diferença. Tem um ingrediente a mais no campeonato, com mais duas vagas a Libertadores para o próximo ano. O que isso interfere, por exemplo, o Atlético fica mais próximo dessa vaga? E o que interfere daqui em diante? E os próprios concorrentes? O Corinthians, por exemplo, ganhou um gás novo para a Libertadores. É, os times que estão um pouco mais embaixo vão vir com mais força, né? Para procurar buscar essa vaga para a Libertadores. Agora são seis equipes que podem entrar. Então, acho que dificulta mais ainda o campeonato para quem está ali, né? Acho que é uns brigando pelo título e outros brigando pela Libertadores. Robinho, você tem um histórico pessoal, individual, de praticamente nunca ter perdido para o Corinthians. Ao mesmo tempo, o Atlético ainda não venceu lá em Itaquera. Contra o Corinthians, você entra em campo com uma motivação diferente? Olha, só o fato de poder fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol, eu entre todos os jogos motivado, né? Claro que quando eu jogava no Santos, tinha uma rivalidade muito grande entre Santos e Corinthians. E a maioria das vezes que joguei, consegui ganhar, mas eu acho que procuro sempre pensar no momento. Cada jogo é uma história. Agora é uma história diferente, mas eu espero que seja com vitória para o Atlético Mineiro, que é o mais importante. Robinho, você joga em uma equipe que tem Fred, Lucas, Prato, jogadores acostumados à artilharia. Mas você, que é um jogador que joga praticamente em todos os setores ali do ataque, é o artilheiro do campeonato, sempre fazendo gols lá dentro da área. Qual o fator que você acredita que seja determinante para sair tantos gols? Olha, eu acho que acreditar sempre na jogada, né? Os jogadores que jogam na frente são jogadores de muita qualidade, que nem você citou, Prato, Fred. São jogadores que dispensam apresentações e eu procuro estar sempre entrando dentro da área para procurar finalizar. Robinho, você já jogou na Arena Corinthians? Já joguei. Qual que é a grande dificuldade? O Leandro Donizete citou que o campo fica bem molhado. Os times têm dificuldade para jogar na Arena Corinthians. É, o campo muito molhado, o campo bom, mas... Eles costumam deixar bem escorregadio, né? Para quem não está adaptado, é difícil. A torcida também que empurra o time do Corinthians desde o começo do jogo. Não sei como será nessa situação, mas enfim. Acho que a gente já está preparado para essas dificuldades que a gente vai enfrentar. É botar a cabeça no lugar e fazer um grande jogo. E aí E aí